Leandro, uma dúvida que uma galera fez, que é uma dúvida frequente, é como que fica a dieta em dia de descanso? Tá, tem duas maneiras de se trabalhar, né? Eu posso carregar mais o carboidrato. A proteína e a gordura vai ser igual sempre, né? Agora, se você pensa no carboidrato, você tem duas modalidades, você pode ou mandar o carboidrato igual todo dia e fica um dia pelo outro, né? Um dia você gasta mais e come igual, outro dia você gasta menos e come igual, tudo bem, né? O saldo calórico semanal é mais relevante do que o diário, tanto é que as pessoas ciclam o carboidrato, né? Um dia alto, um dia baixo e tem resultado parecido. Ou você pode colocar mais carboidrato nos dias com treino e menos nos dias sem treino. Eu acho que aí é um passo a mais. Então, pra quem tá aprendendo a montar dieta agora, não faria uma grande diferença e seria um trabalho a mais. Poxa, hoje é outra dieta, então eu preciso cozinhar marmita diferente, preciso, sabe? Aí o mecanismo de fome vai ser diferente, talvez você sinta mais fome. Normalmente a gente sente mais fome no dia que a gente não treina, né? No dia que a gente treina, a gente tem uma anorexia pós-treino, acaba diminuindo um pouco a fome. E aí você justamente inverte a situação, você come menos quando você tem mais fome e mais quando você tem menos fome. Então, eu gosto da dieta igual todos os dias, até mesmo por praticidade. Então, eu sei que todo dia eu vou ter que comer exatamente aquela quantidade, se eu treinar ou não treinar. Quando você tá fazendo um cutting e tá muito apertado, então vamos supor, eu tô num déficit calórico já de três meses. Poxa, aí colocar mais calorias no dia de treino e menos nos dias sem treino faz mais sentido, porque tá baixa a oferta. Agora, o cara no bulking querer fazer isso, não vai fazer diferença, não é relevante. É, só uma visão, o size, por exemplo, ele faz assim, né? Pro pessoal mais avançado, eu já vi o protocolo dele. Dia de descanso, por exemplo, é corta o carbidado pela metade e dobra a fruta, por exemplo. Em um dos protocolos que eu vi. Dá uma compensada na fome, no total o cara vai estar consumindo menos calorias. Tem gente que, por exemplo, deixa pra fazer um ciclo de carbo, né? Que basicamente você ondula dias de carbo alto, baixo, tem gente que gosta de pôr médio. Aí os dias de treino músculo grande, carbo alto. Músculo baixo, carbo mediano. Sem descanso, zero carbo. No carbo baixo isso faz bem sentido. Faz mais sentido, faz mais sentido. No carbo alto não muda muito porque já tá alto direto, né? Então assim, galera, se é iniciante, pra não complicar, faz tudo igual. Isso, isso. Tenta treinar, pelo menos fazer um cardiozinho todo dia. Se tiver em cutting, mesmo dia de descanso, faz um cardiozinho. Isso, eu sugiro muito, tá? Vai fazer em cutting uma atividade física todo dia. Isso, é bem legal, bem legal. Então, se não treinar, vai ter que fazer cardio.